Na noite da última segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar foi até a rua Rui Barbosa, no centro da cidade, para auxiliar em um acidente de trânsito. Em uma conversa com os condutores, os policiais perceberam que um dos motoristas apresentava sinais de embriaguez. O homem foi convidado então a realizar o teste do etilômetro, que deu resultado positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Diante do fato, o condutor de 50 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.